Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Esse jogo é amarelão, né? A música do jogo é muito boa, né? Mas eu não curto essa porra de Nossa, você vai ter que aprender a lição para só aí você poder ser digna de seguir na trigo. Hoje você vai aprender a última lição. Aí qual é a última lição? É você matar um monstro, aí você aprendeu a lição. Valeu. Valeu aí Vinicius. Aí tu matou um monstro e aprendeu a lição. A lição tá aprendida pra sempre. Caralho, cadê ela? Cadê, filho? Cadê o som 3D do X que eu não tenho aqui? Cadê você, filha? Ah, tá lá em cima. Ela falou aqui em Get Down. Eu percebi que o meu inglês é pica. Calma, filha da puta. Já te vi, cara. Caralho, que grito espino. Caralho, mulher. Cala a boca. Se eu acertar dentro dos bichos... Porra, caralho, filha. Porra, caralho. Só te salvei pra tu calar essa boca, filha da puta. Caralho, tomei nenhuma, mané. Caralho, filho, que jogo, mané. Matei a Ross. Caraca, muito maneiro a porrada, cara. Ai, dei mole, cara. Matei o Ross. Caraca, a briga é maneira, cara. Eu esperava mais de você. Eu não entendo. Nós temos esse... Divícito em comum, mas você não pode esperar para parar de falar com mim. Eu já tenho todos os amigos que eu preciso, garoto. Eu não preciso de desprezo. Eu estou acostumada a ser abençada pela tribo. Eu pensava que você seria diferente. Assim que se trata a mulherada, né? Aquela mulher que tu sabe que só tá chegando em você porque ela tem interesse em alguma coisa. Só tá chegando em você porque tem interesse em alguma coisa. No caso, a Ross. Chegou no cara pra saber. Ela não tá querendo nada dele. Ela tá querendo só o... A informação. Ela não tá querendo nada com ele, né? Aí ele... Não, filha. Mete o pé. Não começa com essas porra pra cima de mim, né? Eu sei que tu não vai me dar mesmo. Caraca, que porra é essa, cara? Bichê de ódio. Olha aí, Prime. Caralho. Ô, relógio, você fica batendo pra todos os lados, cara. Lerdona. Tomou, olha, um ataque cardíaco. Hey! Whoa, 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 whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! Ah! It doesn't get any easier! You're insane to go that way! That's it. You know, wave it forward now. Just stop right there. Just... Por que ela não me segurou na porra? Caralho, maneiro, cara Pensei que o jogo fosse zoadaço Aí vem o sub, filha da puta Agora é teste do Tony Hawk, Baltar Agora é teste do Tony Hawk Você sempre se fode Você sempre fala que os games bons são ruins Aí você testa Você joga e vê que é bom Agora é teste do Tony Hawk É, eu vou testar o Tony Hawk Pô, ele tá me lembrando muito o Wichel Vocês jogaram esse game, Wichel? Jogaram esse game, Wichel 3? Tá parecendo a Skellig do Wichel 3 Só que porra, você vê o movimento dela e compara com o Wichel Aí é aquela porra, né? O sonismo prevalece, né? Não tem como Pô, cara Muito bonito o jogo É uma mistura de Wichel com Ragnar Lothbrok Feelings Eu não trouxe você aqui para responder perguntas, Aloy Eu trouxe você aqui para lidar com isso Isso é enorme Caralho, valeu, hein, cara? Mesmo que você morra, foda-se Eu não vou interferir Filha da puta, né, cara? Destacar a rota Porra Caralho, você é mais pra cá, né, cara? Você é nerdona, Aloy Não tem como um aqui, mas um aqui, ó Será que ele vai cair lá também? Caiu Corre, Aloy Baixe, cara É, eu vou ver o que isso revela Corre, cara Corre, cara Caralho, eu ia chegar nesse Royce e ia falar assim Você é um filho da puta, tá? É isso que você é Como é que você me deixa pra um bicho desses? O cara criou a mulher a vida inteira Ok, eu preciso chegar na cabeça da Tonic Caralho Ele não é do mal, o pescossauro Caralho, o pescossauro Caralho, o pescossauro da Death Stranding Caralho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma